Oi e hoje a gente vai jogar toca lave o anjo aí vai ter o presente vamos ver que que é esqueci do like os desafios de hoje do like eu vou contar rápido em 5 minutos 1 2 3 não lembro faz 4 segundos então eu quero ver logo vocês também né vamos ir primeiro a gente vai descobrir qual é o nosso tipo de apaixonagem né vamos ver Oxi gente tem muitos tem até do Bob Esponja é que legal gente que bonitinho eu achei tão fofo o Patrick é é uma alva de Natal e o Bob Esponja ele ele tá com casaquinho porque tá fio e uma alva de Natal hum que fofo então gente eu vou pegar um bonequinho porque eu preciso colocar essa roupa muito em um bonequinho porque eu achei muito fofinha pega o que é o seu patinho acho que esse menininho opa menininho desse pimentinho olha que engraçado ele olha que legal agora vou colocar o Bob Esponja vamos gente agora eu vou pegar isso daqui olha que fofo gente que ficou agora vamos ver que a gente vai aqui nesse mundo e que veio de toca live watch eu já tava mostrando para vocês que eu achei tão fofinho então deixa eu ver que tem na nossa casa vamos decorar essa casa juntos e que legal tô bem feliz então a gente não sabe que vai casar aqui então eu já decorei é tão fofinha porque eu quero muito que os personagens gostem então eu vou fazer uns personagens para vocês achar tão fofinho eu vou fazer uns personagens agora vamos esperar não eu tô triste não queria ser triste mamãe é feliz eu tô triste mamãe dormindo mamãe dormindo oxi onde tá a mamãe como a mamãe vai dormir a mamãe vai dormir no sofá a mamãe vai dormir a mamãe vai dormir direito você vai dormir no sofá mesmo essa maluca porque você não colocou duas camas no mesmo lugar no mesmo quarto ai 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 tá de noite né ficou de dia aí a mamãe acordando de pé acordada mamãe acordando de pé ficou acordada agora Agora, ela é a bicha de comer chão, então ela foi fazer logo o café, ela separou um bolo e um leite, ó tem um ceal, gostoso hein, ceal, assim mesmo, eu comendo de noite. Aqui, o leite, aí, eu faço mais, aí vou pentear meu cabelo, né, porque, não vou pentear isso, né, porque, então eu vou pentear cabelo, aí, não tem nenhuma roupa, a gente vai sair de pijama, sai de pijama, mamãe, penteando cabelo, também. Ah, muito gigante, deixa ver eu, a gente ficou gigante, porque o dedo fica gigante, né, pessoal. Que engraçado. Vamos passear, né, passear. Boa passeia. Já que a gente já tomou o nosso café, eu fui estudar. Então, Jorge, eu já acabei aqui, minha aula, aí ela viu tudinho que eu fiz, ficou bem arrumadinho, aí a gente foi, lá. Não é pra deixar aqui, ó, aberto, porque ia acabar a energia. Aí a gente foi passear, né, e lá tá todo o decorado. A gente foi comprar algumas roupinhas, a gente foi achar algumas roupinhas por aí. E primeiro a gente foi, primeiro a gente foi comprar roupas decoradas e a gente tinha uma ideia pra gente decorar a nossa casa. E já tinha o Bob Esponja e o Patrick. Já que a gente já chegou lá, a gente foi comprar algumas coisas de Natal, né, pra ficar bem kawaii. Aí a gente viu um cachorrinho, mas a gente não pegou ele porque tem alergia. Uma água, né, falta de nada de água, né. Maguita, maguita. Gente, vai ter parte 2. Então, aqui a gente só mostrou o nosso negocinho. Mas, vai ter parte 2. Lembra, não? Fazer outro vídeo. Então, essa parte, copa no roupa, né. Então ainda não acabou, né. Não, essa parte é de Natal, né. Eu esqueci o nome. E vamos pra mais cachorrinho. Gente, vocês nunca viram. Olha isso, que legal. Eu vou colocar nessas duas pessoinhas. Aqui, tava gravando. Duas pessoinhas aqui. Um vai ser o milho, tá. E outro vai ser o... Eita. O pombo. O pombo. Olha que legal esse pombo. A cara do pombo tá meio estranha, Caminho. Ah, eu quero comprar um doce. Não, eu fui no lugar. Não é a caminho, é esse lugar. Eu vou sair desse lugar. Olha o monchão, eu gostei. Cocô. Um cocôzinho apareceu no vídeo. Cocôzinho apareceu no vídeo. Um cocôzinho. Tão bonitinho. Tinho, 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 tinho. Tinho, 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 tinho. Au, 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 au. O lugar dos gatos, que fofo. Achei uma coroa muito fofinha nesse toca live. Oxi. Vou pegar aqui a palma. Eita. Uma pessoa escondida. Eita, não. Eu sei que tava escondidinho. Gente, eu descobri Um mistério Aqui no Tocar Live Que a gente pega essa raçãozinha Que a gente pega essa raçãozinha E coloca aqui Dá um bichinho Aí ele fica com medo E feliz Aí ele fica na caixinha Não, ele não fica na caixinha Fica assim, aí ele fica gordinho E não fica na caixinha Achei uma coisinha muito legal Agora a gente vai comprar uns doces Minha amiga Oxe, eu peguei a pessoa Errada Eu que ia comer um monte de doce Vou comprar Eu vou Outra vez Eu vou comer um monte de doce Gente, eu vou comer todo Eu sou maluco Comer mamadeia, que nojo Limão azedo Agora Eu O que é isso? Eu vou tomar pimenta Eu vou Pegar um copinho Com a limão Esse copinho O que é que aconteceu comigo? Água Água O que é isso? Gente, o que aconteceu comigo? O que é isso? Eu me queimei? O que aconteceu? Tudo com a minha mãe Vamos ver o que ela gosta Ai, meu amor O que eu fiz? Gente Você descobriu isso? Nunca O que é isso? O que aconteceu com a gatora Esquimita? Sim, eu tô mexendo É, agora eu vou dar caminho O que aconteceu com a gatoria Como é isso? O que aconteceu comigo? Estamos aqui O que eu achei legal? O que aconteceu com a gatoria aqui Uuuh, que nojo E eu não gostei Oxi! Minha mãe ficou verde Nossa, o que é essa? Desculpa Acabei todos os doces Eita Os dois estão chorando O que aconteceu com ela? O que é isso? O que é isso? Faz uma gosma É xuxi Eu não gosto de xuxi Eu nunca comi xuxi Gente, eu descobri alguma coisa E eu pegar isso Malvadinha Eu pegar essa malvada Essa carinha de malvada Fica assim, gente Eu amei esse mistério Eu amei muito Então que eu coloquei gelo com isso Fica normal, gente? Não, né? Legal! Então, gente Eu pego esse com gelo E com isso Gente, que eu pucato Isso Feliz Aí coloca assim Ah, não Não gostei Legal, achei Então, gente Hoje já O que você esqueceu De dar um like Pode dar um like agora Então, bye bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau